Não percam semana que vem o Maria Lenk na Swim Brasil. Pessoal, tudo bem? Faça como eu, acompanhe o Maria Lenk aqui no site da Swim Brasil. Beijo. Não deixe acompanhar o Maria Lenk aqui na Swim Brasil. Beijão. Fala pessoal, não deixe de acompanhar o troféu Maria Lenk na Swim Brasil. Abraço. Quem tá falando é Joana Maranhão e vocês não podem deixar de acompanhar o Maria Lenk pela Swim Brasil. Valeu. Não deixe de acompanhar você também, o troféu Maria Lenk, pelo blog da Swim Brasil. Faça como eu, acompanhe o troféu Maria Lenk, dia 21, a partir de segunda-feira, na Swim Brasil. Não percam o Maria Lenk semana que vem na Swim Brasil. Não deixe de acompanhar o Maria Lenk na Swim Brasil. Valeu. Acompanhe a cobertura do Maria Lenk 2014 pela Swim Brasil. Abraço. Faça como eu, acompanhe o Maria Lenk no site da Swim Brasil. Galera, não deixe de acompanhar o Maria Lenk no site Swim Brasil. O troféu Maria Lenk na Swim Brasil. Se eu fosse você, não deixava de acompanhar o Maria Lenk na Swim Brasil.